Eu disse vim, vim, eu, ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Ligeiro, 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 ligeiro Chegou chegando e o nome dele é Léo Santana Vocalista do Parangolê Que já é a sensação do verão aqui na Bahia O cara tá arrebentando de verdade E você vai quebrar junto com eles agora O Parangolê e só, moleque, ó Só no Rebolê, hein, tá bom, vamos lá Quem é do Guento? Quem é do Guento? Joga pra cima, vim, uuuuh Do nosso jeito, jogando pra cima Opa, Dalila, eu, com a dela Opa, Dalila, eu, com a dela Pula, sai do chão, sai do chão, sai do chão Eu já tá quase na hora do nosso bode passar Levo na galera que faz as loucuras Me pega no batente nessa vida dura E agora, vim, cedo pra ir trabalhar, velho Oh, mas que não já perde sua fé Olha em meio da alma E joga a mão pra cima e canta, ei E joga essa mãozinha Respeite o povo que vem dela Favela, ei, favela, favela, eu sou favela Olha o cara, vim, cedo pra cima, galera Pula, sai do chão, pula, sai do chão Suriga legal, suriga legal Do nosso jeito, do nosso jeito Opa, Dalila, eu, favela E eu sou favela Respeite o povo que vem dela Favela, ei, favela, favela, eu sou favela Olha o sininho, olha o sininho E já tá quase que é a hora do nosso pão de passar Levo na galera que faz as loucuras Me pega no batente nessa vida dura E agora, vim, cedo pra ir pra rocha, rocha, rocha Oh, mas que não perde sua fé E joga a mão pra cima e canta, favela, favela E eu sou favela Respeite o povo que vem dela Favela, ei, favela, favela, eu sou favela Olha ele aí E mais onde o sininho dia é de preto Olha a assinada Banhando pra noite ele mora do cremeco E mais onde o sininho dia é de preto Banhando pra noite ele mora do cremeco Favela, ei, favela Joga essa mãozinha Joga a mão pra cima que é filho de Deus aí Favela, ei, favela, favela, eu sou favela Favela, ei, favela E aí, favela, ei, favela Favela, ei, favela, favela, eu sou favela Tira o pé do chão aí Pula, sai do chão, pula, sai do chão